Eu nunca imaginei que eu seria um shaper profissional, assim. Quando eu ia encomendar a prancha, eu falava, nossa, olha aquele shaper, incrível, como é que ele consegue deixar as duas bordas iguais, né? Como é que ele consegue fazer a pranchinha, mó legal. Depois de um tempo, eu queria encomendar umas pranchas um pouco diferenciadas, assim, e tinha um pouco de dificuldade. E aí, acabei procurando querer fazer uma. Fiz a primeira prancha em 2002. Quando eu fiz a primeira pra mim, um falou, pô, que legal, o Gregório virou shaper. E com o tempo, isso foi realmente se tornando uma... Eu acreditei também, eu falei, nossa, eu vou encarar pra ver se dá certo. Hoje em dia, se tornou uma empresa, eu tenho que preservar isso, eu não posso ficar só fazendo prancha de corrupção. A ideia da prancha surgiu, primeiramente, porque a Audi veio me procurar e falou assim, pô, que legal, eu tenho um carro bacana, vamos desenvolver uma prancha, vamos falar sobre design, né? Vamos falar sobre aerodinâmica, hidrodinâmica, sobre acabamento, sobre tecnologia. Aí surgiu uma coisa de fazer uma prancha do mesmo potencial do que eu vejo do que é um carro da Audi. A ideia é a gente trabalhar aqui uma prancha com um pouco mais de área de bico. Vamos trabalhar com as quadriquilhas pra desenvolver mais velocidade. Acho que é a mesma coisa do que o carro oferece, né? Essa ergonomia pra o cliente poder usar e se sentir bem usando ele. Então, é essa união do design. Bom, hoje tá sendo um dia muito legal. A gente foi até a Aerofish, pegamos a prancha da Audi, que ficou muito bonita, toda feita de carbono. Uma rama pra enchar no carro, na capota e estamos pegando a estrada agora. Quando você tá de passagem nos lugares, você praticamente só leva o que tem de bom, vive de uma forma positiva, só tem uma malinha, o dinheiro no bolso e a vontade de aproveitar a vida. Então, independente pra onde a gente vai, o mais legal da viagem é isso, essa sensação da liberdade. Bom, depois de descer a serra, a gente chegou aqui em Ubatuba, no fim de tarde bonito. A gente vai dar uma checada no mar agora, pra testar a prancha. Incrível! Valeu, muito boa, gostei, muita velocidade, super resistente e superou as expectativas aí, muito boa, valeu.